Mas a noite é uma criança distraída O figurino da peça que eu mais amo, que eu levaria pra minha casa É o meu vestido de noiva Eu não sei o que eu faria com esse vestido na minha casa Mas eu amo ele tanto Desde a primeira prova com o Marcelo Ele veio me mostrar o vestido Eu falei, cara, eu amo esse vestido Ele ri de mim Mas eu acho ele lindo É o momento mais feliz da peça, a hora que eu visto ele Depois da estrada começa uma grande avenida No fim da avenida Existe uma chance e uma chance